Eu faço a Proic, eu faço a Proic Segundo então Fica na Força Fica no centro da Força Fica no centro da Faria Fica no centro da Força Fica no centro da Força Qual a camada máxima, ai, descobri O que irá fazer? Quer a bloco aí ou mãe? Não 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 Tá tudo sem fichas Na para região Tá tudo sem vida, tudo sem vida. Tá tudo sem vida, tá tudo sem vida. Dei um tapinha, deixa ele fazer. Tipo, também dei um tapinha. Hum, eu tô raid. Tô raid aqui neles. Segura. Ah caralho, você tá viva, que bom. Tô com dois de vida. Fica longe deles e é isso aí. Acabou os blocos aqui, hein. É endstone? É madeira, aparentemente. Tem uns restos de madeira ali, parece madeira. Tô sem bloco, hein. Deixa eu tentar. Eu tô com maçã aqui chegando. Alguém precisa de maçã? Tinha nada pra fazer. Eu precisava, né, mas... Já caiu já. Vou tirar esse piquipando aí. Acho que dá uma boa. Cuidado, Tamar. Hum. Vou avançar raid. Tem um menu do raid também. Tô vendo aqui. Tá, derrubei um só. Quer dizer, dois. Tô pegando diamante. Tem um raid aqui comigo, né? É o... Porco. Porco morreu? O porco é imortal, velho. Ele nunca morre. Bizarro. Um bloco aqui na ponte. Tem. Tem. Retiro o que eu disse. Ele tá com pouquíssima vida esse daí que tá low. Ele caiu sem querer. Ô, Mine, você que tá indo buscar dima? Não, não. Dá vacilas. Não. Beleza. Tem seis dima no baú. Dá pra colocar sharps e voltar com esses daí. O xerife tá indo mais. O xerifei ele tá... Vou fechar ele aqui, vou fechar ele aqui. Matei quem tava escapando. Boa. Ah, eu vou lá pegar então o enzima que falta. Opa. Pega dois dima. Pega dois dima. Já é suficiente. Dois dima você consegue pegar. Ah, vou botar até regi na ilha já. Vou botar regi na ilha também. Boa. É suficiente pra pôr sharps já, hein? Se você pegar esse enzima. É, eu sei. Eu tô pegando enzima. Eu vou pegar do seu lado. Hum, já coloca a sharps primeiro. Coloca a sharps primeiro. Eu vou pôr, vou pôr. Se os caras tentarem escapar... Aí, mas você tem coisa pra quebrar? Ou... Muro? Não. Só tem brincadeira. Tem irme no baú, tá? Cuidado. Tem dois. Cuidado, cuidado. Bota, 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 bota. Ah, situação complicada. Não tem... Alguém morreu, alguém morreu, mas segura. Não tem, cara. Acho que vai trollar ainda essas horas. Não pode ir quebrar não. É isso aí. Tome aqui, morreu, toma aqui, morreu. Tome aqui, morreu. Tome aqui, tô aí, tô aí, morreu. Obrigado. Sexta. Ui. Ui. É. Mas tem cheiro? Agora eu vou pegar umas coisas aqui primeiro. Outro mundo louco. Ah. Ainda passa a impressão. Só segurar isso aí. Tá um em cima já Tô chegando atrás de você, mano Praticamente Tô um pouco longe, mas... Mano, meu boneco ele não tá pulando, cara Eu acho que tinha um bloco na minha cabeça Eu não vi Pronto Aí, mano Quer umas coisas aí pra tentar um bloquinho? Quer começar? Não tem massa não Eu tenho, mas eu tô na base Tendo agora Ai, mano, eu tenho madeira, cara Vai, se alguém passa a minha vida Que eu volto na hora Mano, por que eu pulei e dê um tapa nele? Sério Tô chegando, eu acho que é melhor esperar Nossa, mano, eu nem tomo cabelo Complicado Vai, Luizinho, baixo e você, morinho, baixo e você, morinho Passando, provavelmente Tô com 13 gemas Tô com 13 gemas Volta, 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 a gente tá com bastante vantagem de gemas Bastante mesmo Morrei Tão 4 lá ainda Cuidado atrás, moro Tem 8 esmeraldas no baú Qualquer coisa Eu vou botar P2 e eu vou rushar 8 esmeraldas no baú Ai, ai Nossa, velho O carinha que tá aí embaixo ainda tá lá, mano 2 raid, 2 raid, 2 raid Tá, eu tô botando Não, 3 4, se pá 3, ai, o que eu tô vendo aqui É, tem 3, tem 3 Tem outro chegando atrás, se não me engano Tem outro chegando atrás Luizinha caiu P-blocking, end Nossa, ficou exposto, ficou exposto Mas não, tá? Tem outro, tem outro Ah não, matei, matei, matei Não, o xerifei aqui, o xerifei, xerifei Morreu Morreu, morreu Nossa, ficou exposto, velho Alguém coloca o vidro aqui? Coloca Coloca o vidro aqui, atrapado Tá, tá Eu vou A índia quebrei pra baixo Tem um lugar que tá exposto, praticamente Eu coloquei a índia no lugar onde deveria Só que ainda tá sem vidro Tchau Cadê tu? Eu tô avançando aqui Tá ali naquele lugar onde eu quebrei o bloco Tá, botei, botei vidro Taca, mãe, que eu vou tentar fazer uma coisa Mano, quer que eu caia nele? Ah, droga, droga, droga Meu Deus, eu tenho até muito lenta, mano Eu tô saindo, tô saindo da base, já que vocês vão ver Ih, pega ela aí Tem muita esmeralda no baú, dá pra gerar o ruxo de pote, eu acho Tá aqui, mãe Vou trocar umas coisas aí Não Isso é hipotássio Ó, tem, tem um, tem um raio Em dois bases? É, dois bases Tá, não tô vendo o terceiro Não, não fecharam? Três bases Até cê é rápido Ah, mano Tô vivo Ô, atrapado Acho bom cê pular agora Quer maçã, Miley? Não, não, não Ele vai aqui Vai, se eu acho que ele faz Ah, como aberto Nossa, eu te fico com pouca vida A Luizinha, acho que Vai, Miley, vai, Miley Pode, 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 pode Não caí na aí, mas Foi, batei um Boa, Miley A Luizinha é meio batata Boa Boa, Miley Só mais um, eu acho É Só mais um Perfeito, hein Perfeito Boa, 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 boa Boa Muito pra, muito pra Muito pra